Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Na última sexta-feira, 10 de agosto, foi realizada a segunda rodada do Campeonato Regional de Futsal. Os resultados dos jogos foram os seguintes. Independente, Bondi Tia Renata venceu a equipe do Palmeiras por 4 a 1. A equipe Arroio Cadebal venceu a equipe MBL por 4 a 3. A equipe Maciel venceu a equipe Santos por 4 a 1. E a equipe Lásio venceu a equipe Nor-Sul por 3 a 1. Com o fechamento da segunda rodada, a classificação ficou a seguinte. As equipes Maciel e Arroio Cadebal lideram o campeonato com 6 pontos. Seguido das equipes MBL e Independente Lásio com 3 pontos. E em último lugar está a equipe Palmeiras com nenhum ponto, mas com um jogo a menos. A terceira rodada ocorre nesta sexta-feira, 17 de agosto, a partir das 20h, no Ginásio de Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita. A terceira rodada ocorre nesta sexta-feira, 17 de agosto, a partir das 20h, no Ginásio de Esportes do Arrozão.